Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí com mais um vídeo da série Os Mitos do Jazz e hoje vamos falar um pouco sobre Charlie Parker Jr. Charlie Parker nasceu em 29 de agosto de 1920 em Kansas City, em Kansas, nos Estados Unidos e morreu em 12 de março de 1955, aos 35 anos de idade. Ele se envolveu com a música já na adolescência, entre 15 anos. Seus instrumentos eram sax alto e tenor e os principais estilos foi, começou com o swing, mas depois bebop, que foi aí uma nova evolução do jazz. O cenário do jazz na década de 40 é a era dourada do swing e das grandes, das big bands, as famosas big bands. Só que nessa época o swing já estava se deteriorando na questão criativa, né? Era um ritmo dançante, mas já estava se desgastando aí já na década de 40 e alguns músicos, alguns jazzistas já estavam cansados desse molde mais tradicional que era ainda sucesso nos salões de dança lá nos Estados Unidos mas era um cenário musical sem muitas emoções e até um tanto tedioso para esses músicos. E Charlie Parker, que já vinha tocando dos 15 anos, 15, 16 anos Em 16 anos ele tocava já numa banda semi-profissional, né? Mas foi com 20 anos de idade que ele aí teve o encontro com o Dizzy Gilepsi e eles se tornaram parceiros na busca de uma nova sonoridade de uma nova maneira de se fazer jazz junto com outros músicos, entre eles, Thelonious Monk, né? Que criaram aí o bebop, que é um estilo moderno de jazz com ritmos mais complexos e harmonias dissonantes Então veio aí essa nova fase, a fase moderna do jazz com o bebop E o Charlie Parker ficou muito famoso com seus solos arrebatados, imaginativos, desconcertantes, né? E ele acaba mudando o rumo da história do jazz E depois de um tempo no underground, tocando em pequenos locais, em bares, em casas noturnas o bebop acaba ganhando o mundo, acaba caindo no gosto principalmente dos mais jovens ou daqueles que estão com a mente mais aberta para as novas sonoridades musicais E o Charlie Parker acabou influenciando muitos artistas da sua época muitos escritores, poetas, né? Como o Jack Kerouac, no livro On The Road foi muito inspirado no jazz, na improvisação na maneira de se escrever, né? Cheio de improvisos Então, Kerouac foi um dos grandes escritores norte-americanos que teve uma influência direta do jazz Teve também aí o poeta Allen Ginsberg, né? Com o livro Uivo, entre outras obras que teve aí uma grande influência do jazz Então, o Charlie Parker vem influenciando toda uma geração de músicos, escritores e demais artistas Voltando a falar ainda do início da sua carreira ainda muito jovem, né? Ele teve aí algumas experiências traumáticas que segundo o seu biógrafo, o Gary Giddens Segundo esse biógrafo, essas experiências podem tê-lo levado a se envolver com drogas, né? E com álcool Ele já vinha aí de uma família desestruturada, né? E essas experiências traumáticas acabaram aí ajudando pra que ele acabasse se perdendo se envolvendo aí com o vício Uma dessas experiências foi a morte do trombonista de um amigo íntimo, né? Robert Simpson Eles eram muito amigos e esse rapaz morreu vítima de uma insuficiência cardíaca E isso traumatizou muito o Charlie Parker tanto que ele passou assim muito tempo depois já consagrado ainda ele tinha aqueles momentos em que ele lamentava essa perda, né? E foi uma experiência traumática, né? A outra experiência aconteceu num clube onde o Charlie Parker foi ouvir o seu ídolo, né? Lester Young que tava tocando numa big band, né? A banda do Counting Base E ao final da apresentação houve aí uma jam session em que alguns músicos estavam livres para participar, né? E ele resolveu se apresentar, né? E junto dessa jam session desse grupo de músicos estava o baterista Joe Jones E o Charlie Parker ainda muito jovem, né? um tanto inexperiente e acabou cometendo alguns deslizes tocando sax e o Joe Jones não perdoou ele simplesmente tirou um prato da bateria e jogou no chão aos pés do Charlie Parker e fez um barulho enorme e todo mundo do clube começou a rir, né? Do Charlie Parker ali todo tímido imobilizado pela represália represália do baterista e ele saiu do clube debaixo de gargalhadas de todo o pessoal que estava lá e isso foi uma cena que ele nunca esqueceu assim, tamanha foi a vergonha a humilhação mas isso acabou motivando também a ele estudar mais a ele se aperfeiçoar na sua técnica e voltou a estudar dia e noite com mais intensidade ainda e foi pouco tempo depois também veio aí o apelido Bird Charlie Parker muito conhecido muito chamado por esse apelido Bird e esse apelido teve origem num episódio em que ele já tocava com apresentações em casas noturnas em várias cidades e numa dessas ocasiões quando ele junto com os músicos estavam indo para uma apresentação o motorista acaba atropelando umas galinhas perto do quintal da casa de um morador e o parque pede para o motorista parar o automóvel aí ele desce pega a galinha uma galinha morta que foi atropelada e leva com ele e aí numa parada para eles tocarem eles tinham uma parada antes para comer para almoçar e tal por conta da viagem e aí ele pediu para a dona do local fazer um cozido com essa galinha que ele pegou e então a partir daí os músicos que estavam com ele que acompanhavam a banda passaram a chamá-lo de Yard Bird galinha de quintal pássaro do quintal e logo com o tempo ficou apenas Bird então é uma história bem engraçada mas que deu origem a esse apelido do Charles e depois do encontro com Dizzy Gilebs em 1945 eles já com todo esse trabalho desenvolvendo o bebop e o bebop ele ia contra o swing até de maneiras conceituais também por exemplo o swing ele era tido como um gênero um estilo de jazz dançante e ele era visto também como um entretenimento apenas como entretenimento música de entretenimento e os músicos daquela época Charlie Park o Dizzy Thelonious Monk e outros queriam algo mais queriam ser levados a sério queriam que o jazz se tornasse algo mais sério então eles a partir daí começaram a fazer as suas experiências sonoras até chegar no bebop que acaba sendo uma evolução não foi uma revolução do jazz foi uma evolução e a partir daí eles também começaram a criar músicas próprias né South Penalty Hot House Grove and High que foram aí algumas das composições que eles fizeram e depois também teve Coco em parceria né Charlie Dizzy Gilebs e que acabou aí chegando aí a um grande sucesso também na época e muito antes de ícones do rock como James Joplin Jimi Hendrix Jim Morrison o Charlie Park ele já havia personificado o mito do artista iconoclasta destruído pelo vício ele como disse atrás lá no início do vídeo ele morreu em março de 1955 assistindo TV né a causa da morte revelada na autópsia foi de pneumonia lobular e o legista que cuidou né de toda parte aí da autópsia acabou atribuindo ao Charlie Parker a idade de 53 anos aproximadamente isso mostra o quanto o Parker estava debilitado o quanto a sua aparência estava destruída né pelo consumo de drogas pelo álcool em excesso aí durante anos né já que ele passou a consumir álcool em excesso e também drogas já na sua juventude então ele morreu assim com um aspecto bem envelhecido né embora tenha morrido aí com apenas 35 anos então esse é um pouco aí da história da biografia de Charlie Parker um músico fantástico que infelizmente né é foi cedo demais mas ele nos deixou aí um grande legado né uma discografia fantástica obras-primas né e há também um filme chamado Bird de 1988 do Clint Eastwood e esse filme retrata bem a biografia de Charlie Parker né também é uma boa obra aí pra pra se ver né eu recomendo vejam o filme quem tiver interesse pra conhecer um pouquinho mais aí sobre a vida e obra do Charlie Parker então é isso pessoal aqui nós encerramos aí mais uma da série do mito do jazz com o Charlie Parker e até próxima semana aí teremos aí um novo vídeo aí com um novo mito do jazz né e espero que vocês tenham gostado deixem aí o seu like compartilhe comentem se você conhece Charlie Parker se não conhece deixa aí a sua opinião seu comentário se você não é inscrito se inscreva né e eu vou deixar aqui uns links também na descrição de alguns álbuns do Charlie Parker pra se você não conhece ter oportunidade de ouvir então é isso pessoal muito obrigado por tudo até o próximo vídeo e siga o seu caminho o o o o o o